Investir, 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 o homem nasceu pra investir! Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu retiro tudo o que eu disse. Isso é o grito de guerra do investidor. Ah, escuta, você já pensou em investir em algum psicólogo pro seu filho? Mamãe! Bebê, 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 bebê da mamãe, bebê da mamãe gira. Ah, o bebê da mamãe. Você já pensou em investir num psicólogo pro teu filho? Américo! Américo! Como é que tá a divisão dos bens? Fala pra mim. Ah, que bens! E o Américo não tem bens! Só a cara dele que tá bem acabada. Ah, para de palhaçada. Tô falando dos nossos móveis, tá? Luciana, olha só. A cama eu vendi. O cara ficou de pagar hoje sem falta. Américo, ó, faz o pix, tá? Me manda aí o comprovante e faz tudo meio a meio. Meio a meio? Pelo menos essa vez eu vou ficar com metade da cama, né? Já que eu só dormia na berolinha. Já eu, quando eu me casar, eu vou dividir tudo com a minha esposa, sabia? Inclusive, eu estou pensando seriamente em comprar um imóvel. Tio, o senhor já tem um imóvel. Vamos parar de palhaçada e vamos tomar café que eu não cheguei. Vamos! Ai, eu tô com fome também, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, olha só. Vocês viram o que eu compartilhei no grupo aí? Hoje o café da manhã vai ser diferente, hein? Diferente como? Vai ser gostoso? O café da manhã do Américo é de alta gastronomia, mamãe. O ovo dele tem tanto sal que só de olhar a pressão já solta. Ai, amor! Gente, olha só. O café vai ser suco de casca de goiaba com tomate e sardinha. Ah! Pra melhorar a imunidade. Nossa! Da onde você tirou essa ideia? É no grupo de carteado com os meus amigos, né? O Bexiga Vazia. Américo, tem algum artigo científico comprovando a eficácia desse suquinho aí? Claro que não, porque tudo que o Américo fala é baseado no artigo 171. Luciana, foi o meu amigo Claudinho que postou no grupo, entendeu? É um médico famosíssimo que colocou essa receita na internet. Então ninguém vai tomar esse suco. Com certeza é fake news, gente. Luciana, respeita o conhecimento popular. Esse suco é maravilhoso. Américo, então prova pra gente que é bom e toma ele todinho. Isso! A minha imunidade já tá perfeita. Quem vai tomar vai ser você. Vai ser eu? Olha, no toque do... no toque do vidro já vi que o suco é ruim. Mas se for bom, você tá muito fraquinho. Não foi que é bom. A papear do nariz... Não, filho. Gente, mas para que palhaçada é essa? Vem cá, cadê a Michelle, hein? Michelle! Você tá atrasado pra escola, garota? Olha só, se você lesse o que eu coloco no grupo, você saberia o que ela tá fazendo. Bom dia, família! Que máscara é essa? O papai colocou no grupo da família, disse que é bom pra espinha. Alho, maionese e limão. É o quê, Américo? Luciana, comida agora é cosmético, né? É, tem cabelo aí, de blogueira, comendo melhor que nós aqui. Pai, só tem uma coisa. É o meu olho tardendo um pouquinho, é normal? Gente, pelo amor de Deus, eu tô cansada de atender paciente que fica com a pele manchada de limão. Vai tirar isso, filha, vai! Você tá vendo o que você tá fazendo com a cabeça dessa menina? E com o rosto também! Olha aqui, Américo, se você destruir o rosto, dá minha letra pra deixar que eu cuido. Luciana! Luciana, essa é uma receita do dermatúlio. É um dermatologista muito confiável. Sabe o que tá acontecendo? A grande imprensa não quer que a gente saiba. Quer saber, Américo? Você tá expulso do grupo da família. Chega de fake news. Pronto. Demora. Tá vendo? Fake news. É por isso que aquele chá de feijão com canela pra disfunção erétil não funcionou. Tia, aquele é só um chá que faz milagre, ó. Luciana, olha só. Não me tira do grupo, não, Luciana. Eu até fui bem votado. Eu ganhei na votação pra administrar o grupo. Ah, para de falar. Só quem ganhou fui eu. Não, você não. Pera aí. Teve fraude nessa parada aí. Pra o quê? Vamos fazer conferência. Não quero saber. Poxa vida, viu, pai? Você deixou meu olho todo vermelho bem no dia da foto pra carteirinha. Tá vendo aí, Américo? Tá vendo aí o que que você fechou, menina? Esse vai fazer uma esburrada hoje, hein? Michele! Tira o óculos! Olha o carro!